Noite de sábado, a nossa equipe de reportagem da TV Nova Esperança está aqui na Delegacia, onde você acompanha nesse momento as imagens da equipe do Esquadrão Águia chegando aqui na Delegacia. Os mesmos acabaram recuperando uma moto Pop 100, essa que você já vê aqui nas nossas imagens, que foi tomada de assalto na noite da última quinta-feira. As informações que a proprietária dessa moto estava passando ali no bairro Santa Marina, quando foi abordada pelos dois suspeitos armados que colocaram uma arma na cabeça da vítima e acabaram tomando aí a moto. Neste momento, a Polícia Militar já está aqui na Delegacia fazendo a apresentação da moto, acabou de recuperar aí esta moto que teria sido tomada de assalto na noite da última quinta-feira. Como você já vê aqui nas nossas imagens, essa moto Pop 100, eles já arrancaram aqui a placa da moto e acabaram aí abandonando essa moto ali nas proximidades do bairro Santa Marina. A Polícia Militar foi acionada através das informações comandadas aí por populares, que acabaram ligando para o Copom e a Polícia foi até o local e acabou encaminhando a moto aqui para a Delegacia. A proprietária da moto conversou agora há pouco com a nossa equipe de reportagem e relatou o fato como teria acontecido. E muito feliz em poder recuperar aí a sua moto, que vai estar aqui na Delegacia já à sua inteira disposição. A mesma irá pegar a moto amanhã aqui na Delegacia. A polícia, segundo ela, não conseguiu identificar os suspeitos. A polícia já tem em mãos o nome dos suspeitos e tenta chegar até eles, para até mesmo, diante de tudo que teria acontecido, eles acabaram utilizando arma, colocando na cabeça da vítima, tomando a moto. A polícia já está à mão dessas informações e irá tentar capturar os mesmos. Lenildo Frazão, direto da Notícia. Lenildo Frazão, direto da Notícia.